Oi gatonas e gatões, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui com um vídeo super diferente de qualquer vídeo que eu já fiz aqui no canal, que é um vídeo de 10 tipos de mães. Eu confesso pra vocês que esse vídeo era pra ter ido semana passada, aliás. Era pra ter ido no domingo do dia das mães ao ar, só que não deu tempo, tive um probleminha na hora da edição e tal, enfim, eu não consegui subir esse vídeo. Mas como ainda estamos no mês das mães, eu trouxe ele aqui pra vocês, que eu achei um vídeo bem diferente. Eu espero muito que vocês gostem, chega de blá blá blá, e vamos acompanhar o vídeo. Vem comigo. Ai, tô saindo, tá? Oxi, pode saber onde tu vai? Pra escola, ué. Da casa pra escola? Vai da escola pra casa, hein? Ô menina! Oi mãe! Fala rápido mãe, você não pode perder aqui. Não dá pra tu sair desse computador um pouco não? Droga! Vai acabar estragando o computador, menina. É doido. Não, nada não. Mãe, tô guardando a comida. Ô menina! Fecha a sua geladeira, mãe. Não pode colocar as coisas da quente aí dentro? Estraga a geladeira, você não sabia disso, não? Pode jogar videogame. Vamos lá. Não! Mãe! Por que você fez isso? Ô menina, você vai jogar videogame de novo? Tu sabe que esse negócio fica estranhando na televisão aí? Quer ficar sem televisão? Olha que coisa! Que tédio! Alô, vítima, querida, é a mãe. Viu? Deixa eu perguntar pra você. Eu preciso pegar uma receita de bolo de cenoura na internet? Como é que eu faço aqui? Ah, no ozinho. Certo? Ah, que achei, achei. Só agitar que eu quero. Obrigada, irmão. Obrigada. Bem, demora, tá? Demora, vai chover. Beijo, Marquise. Tchau! Ô, meu Deus! Vamos lá. W, 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 W. W, 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 W. W, 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 W. Ah, caramba, foi o 4W Ponto Receita de bolo de cenoura Receita E R R E Ponto Ponto B R B Aqui B R Ah, aqui Receita de bolo de cenoura Ponto 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 B Agora E agora Alô, Brit? Brit, minha querida É a mamãe Viu? Eu reescrevi aqui Receita de bolo de cenoura Mas não apareceu nada Então tem que clicar Ah, no ente No ente No ente Tá, vou clicar Ah, botãozão grande Isso, achei Vou clicar Vou clicar É Ixi, minha filha Apareceu que não é possível Tá, acho que tá na internet aqui Não sei o que aconteceu O S é que eu digitei errado Coloquei www.receita-de-bolo-de-cenoura.com.br Oi, amiga Aqui é a Brit, viu? Espera só um pouquinho Que eu vou mandar um atos Pra minha mãe Porque agora ela tá na era Tecnológica dela E já mando a resposta Pra você Aguenta Dois minutinhos aí Pera aí Ai, digitando Graças a Deus Ai, respondeu Ok Tanto tempo Pra escrever Ok Ó, tô indo aí Então me espera, tá? Festa aí, é? Ou sim Diga pro seu pai? Mãe, eu acabei de falar com a senhora Ah Mãe, posso ir numa festa? Só Pede pro seu pai Ah Gente Você é um visitante 10 mil Clique aqui pra reivindicar o prêmio Ganhei 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 Clica aqui Pra reivindicar o prêmio Cliquei Agora é só esperar, né? A Bridge Bridge Minha querida É a mamãe Viu, minha linda? Deixa eu te perguntar uma coisa Aqui tá falando que eu ganhei No site E no site Eu entendo que tá falando Que clica aqui pra reivindicar o prêmio Cliquei Não acontece nada Daí o computador desligou sozinho Vírus? Hã? Viz do quê, minha filha? Não é vi do quê? Tô gripada, não Ô, minha filha Eu quero ganhar meu prêmio Mentira Eu não ganhei meu prêmio Mãe Ô, mãe Oi Eu já terminei de lavar toda a louça Que era? É que hoje à noite vai ter uma festa Festa? Na casa de quem? Na casa da Georgina Todo mundo vai tá lá Você é todo mundo, minha filha? Poxa, mãe Você é todo mundo? Droga Alô? Alô? Brite Minha filha Brite Tudo bem, meu amor? Oi, mãe Tudo bem? Ô, minha filha Como é que tá aí? Eu tô estudando Eu tenho um trabalho Pra terminar ainda hoje, mãe Daqui a pouco Tá bom, meu amor Só pra... Mãe Alô? Oi, Brite Tchau, mamãe Oi, mãe Aconteceu alguma coisa? A senhora acabou de ligar? Tudo bem, meu aluno Ele ligou só pra saber se tá bem Tudo bem Eu tô ainda tentando fazer aquele trabalho Que eu falei pra senhora, sabe? Tá bom Põe blusa, amor Tá bom, mãe Eu coloco blusa Beijo, minha querida Tchau Alô, mãe Alô, Brite Ah, mãe Jura? Eu vou sair de novo? O que aconteceu dessa vez, hein? Tudo bem com você, meu amor? Mãe Você está me ligando de 5 em 5 minutos Credo, menino Não pode nem ligar pra ver como é que você tá Eu tô aqui preocupada Deixa eu terminar meu trabalho, poxa Não, não Mãe Não chora Mãe Não fica assim Tá bom, meu amor Beijo Alô 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 Quer ir pra cá, Brite? Brite, minha filha Aonde é que tu tá? Pra chegar em casa, a gente conversa E vem agora Cadê o meu neném mais lindo do mundo? Cadê o meu neném mais lindo que mamãe ama? Cadê o meu neném? Cadê o meu neném? E aí, meu gato, minha gata Se identificou com alguma delas? Ah, eu me identifiquei com várias Espero muito que vocês tenham gostado Desse estilo de vídeo Se gostou, não deixe de clicar em gostei Comentar aqui embaixo Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Porque daí eu trago mais vídeos assim pra vocês E mês que vem Com o mês dos namorados É claro que eu vou fazer pra vocês O vídeo de 10 tipos de namorados Se inscreva aqui embaixo Pra não perder nada Tá bom? Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Meus gatões Meus gatões Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau